Fornal da tarde, segunda parte, uma equipa multidisciplinar da Universidade do Porto inventou um dispositivo portátil para medir a quantidade de sal nos alimentos confeccionados. O processo demora três minutos. O dispositivo está patenteado e quase pronto para começar a ser vendido em Portugal. Basta recolher uma amostra do alimento e o dispositivo dá o resto das instruções. Vou computar com água até 100 ml. Deve-se agitar ligeiramente o elétron. Agora vou fazer a leitura da amostra. Três minutos depois, surgem os resultados no acrã. Esta tem 0,4 gramas de sal, portanto se conseguíssemos chegar a 0,2 gramas de sal seria uma meta excelente. Pode vir a chegar a casa de um qualquer consumidor, mas para já pensa-se na aplicação que pode ter em restaurantes, padarias ou, por exemplo, cantinas. Imaginemos que eu era responsável por uma autarquia e ia pelas escolas para ver a oferta de sal das refeições escolares e assim poderia guardar os resultados, utilizar, dar o feedback e, portanto, construir a ação de redução do sal. As vantagens do dispositivo são muitas, mais do que inicialmente se possa imaginar. Eu dou-lhe um exemplo muito rápido que é a questão da necessidade de medição, no momento, de um pão numa padaria. Se esse pão tiver demasiado sal, nós temos que levar para o laboratório e demorar dois, três dias ao ter o resultado. No entanto, nessa altura o pão já foi comido. E, portanto, o mais fácil e a necessidade óbvia é mesmo ter um pão que possa ser medido no local e possa ser até corrigido no momento da confeção antes da comercialização. O leitor usa ainda uma espécie de semáforo, de verde a vermelho, para ajudar a leitura a ser mais intuitiva. Em Portugal, em média, cada adulto consome 11 gramas de sal por dia e, por isso, já se pensa no impacto que pode vir a ter na saúde pública. Portugal comprometeu-se a consumir até 5 gramas por dia até 2025. Daí, terem que ser tomadas medidas de saúde pública para reduzir este consumo excessivo de sal. Carla Gonçalves é nutricionista e pegou na ideia para um doutoramento. A Faculdade de Nutrição juntou-se à de Engenharia e deram corpo ao projeto, entretanto já patenteado e com um potencial financeiramente promissor. Neste momento já há até cantinas, restaurantes a solicitar e, portanto, temos que dar uma resposta. Aquilo que nós tínhamos pensado era construir um dispositivo ainda mais pequenino que usasse o telemóvel. Havendo uma expressão internacional do produto e, portanto, a utilização em vários países, o potencial de negócio também acaba por ser interessante, sim. A hipertensão mata quase 10 milhões de pessoas anualmente. Se o dispositivo chegar à casa dos consumidores, o negócio pode tornar-se num verdadeiro sucesso. Os ecos de...